Olá, tudo bem? Ótima segunda. Estamos aí começando mais uma semana. Vamos estudar então a lição dos jovens e dos adultos? A lição 11. A lição dos jovens é vida ou morte e adultos, doutoronomio ou inscritos posteriores. Eu descobri que o problema está no aplicativo, a lição está certa, é a tirinha que estava errada. Era a mesma tirinha do primeiro sábado, então a gente pode estudar normalmente aqui. E por isso eu vou fazer um apanhado de ontem e de hoje, bem rapidinho, tá bom? Antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário, tá bom? Sempre que possível eu respondo os comentários, gosto muito de ver o que vocês têm pensado e refletido aqui por causa dos vídeos também. E fique atento com os outros conteúdos, os outros vídeos do canal. Não se esqueça que ele também está na forma de podcast no Spotify e outras plataformas de áudio também, tá certo? Vamos falar então dos jovens. A lição dos jovens de domingo é escolha a vida. Essa semana a gente está falando sobre livre-arbítrio, sobre possibilidade de escolha, né? Então a lição de ontem foi escolha a vida e a lição de hoje, nova aliança. Eu vou falar das duas porque elas estão bem conectadas. Eu tive um déjà vu muito grande porque a lição 8 dos adultos foi exatamente sobre esse tema. E a gente vê que Deus, ele pede apenas uma coisa, a nossa obediência. Ele nos dá o livre-arbítrio pra nós decidirmos, né? Então ele fala, olha, aqui tá a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual é a nossa parte na aliança? Obedecer. E não é difícil. Inclusive Moisés fala isso. Essas coisas que estão aqui postas diante de vocês não são difíceis. Elas não estão muito alto que vocês não podem alcançar e elas não estão muito profundos pra que vocês precisem de ajuda também. Então todas as coisas que Deus pede pra nós, elas são acessíveis, elas são de fácil compreensão. Então a nossa parte da aliança basicamente é isso. É obedecer a Deus, mas obedecer por amor, né? Não o legalismo, não é mesmo? Então a gente vai falar mais sobre o legalismo na lição de terça, mas a gente precisa entender que esse amor por Deus, ele vem através da transformação do nosso coração. E aí nós vamos ter prazer em obedecer a Deus, em gratidão a tudo que ele fez por nós e a essa salvação que ele nos deu, né? E aí na nova aliança vem falando, na lição de hoje, né? Vem falando sobre a importância da nova aliança, porque o povo de Israel quebrou tantas vezes a antiga aliança que havia sido feita no Sinai, cedendo a idolatria, desobedecendo, adorando a ídolo, se misturando com o povo, caindo na imoralidade sexual, que foi necessário fazer uma nova aliança, que foi aquela feita por Jesus. E que nada mais é do que o plano da redenção, que é a graça, que é a salvação que foi ofertada. E que tem exatamente a ver com o que eu estava falando agora sobre obedecer. Ou seja, a obediência não é difícil, ela é fácil, mas a gente precisa aceitar. E a gente aceita, aceitando ter um relacionamento com Deus, pra que nós possamos conhecê-lo, pra que nós possamos amá-lo, e aí sim obedecer como uma forma de gratidão, já que nós somos tão pecadores e tão falhos, e a única coisa que a gente pode fazer, né? Então essa aí foi a lição dos jovens. A lição dos adultos, de segunda-feira, chamou o céu dos céus. E vem falando aqui sobre uma expressão que aparece, essa expressão o céu dos céus, que provavelmente é uma expressão idiomática que foi usada, né? Pelo autor aqui que está falando no caso de Jeremias, pra mostrar a soberania de Deus sobre toda a criação, né? Então a gente tem, ao longo do Novo Testamento, várias passagens, e a lição traz isso pra gente ler e colocar ali qual o contexto em que isso foi dito, várias passagens que citam essa soberania de Deus através dessa expressão o céu dos céus, e que tem a ver com o que também está escrito lá no livro de Deuteronômio, o livro da lei. E a gente já viu no domingo aqui, se eu não me engano, ontem, né? A história do rei Josias e como ele recuperou esse livro e houve um profundo reavivamento em Israel, porque eles decidiram seguir esse livro, decidiram obedecer a Deus, eles foram extremamente abençoados e a vida deles foi transformada, né? Então a gente vê aí que o livro de Deuteronômio não está isolado, e ele é citado por várias pessoas e profetas e autores bíblicos, tá bom? Então, pessoal, é isso, a gente se encontra amanhã na lição de terça-feira, tá bom? Compartilhe com os amigos, se você está no Instagram, se você está no YouTube, mande pro seu grupo aí da Escola Sabatina, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? E a gente se vê amanhã, até!